Uma boa tarde para você. O mercado do campo começa ao vivo, direto dos estúdios, aqui da BMF Bovespa, em São Paulo. O dólar começa em alta hoje, passou o dia todo em alta, isso por conta de uma apreensão, de uma cautela do mercado, dos investidores, em relação à possibilidade do governo federal aumentar o imposto aqui no Brasil. A tarde de ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que se a arrecadação não melhorar, o governo terá que aumentar o imposto. E a grande preocupação é de que haja um aumento no IOF nas transações de câmbio, o que deve prejudicar a compra de dólares aqui no Brasil, principalmente o dólar turismo. Com isso, a moeda americana passou o dia todo em alta e você acompanha agora o fechamento do dólar. O dólar termina o dia valendo R$ 3,13 mais R$ 80 e uma alta de mais de 1%, ganho de 1,29%. Nos últimos dias, o dólar operava abaixo de R$ 3,10 e agora, com essa possibilidade de aumento de imposto aqui no Brasil, uma alta mais expressiva para a moeda americana. Já o índice Bovespa tentava acompanhar a alta da Bolsa de Nova Iorque ao longo do dia, mas ficava bem perto da estabilidade. Isso acontece porque, pelo lado externo, há uma boa expectativa na economia e nos mercados acionários, o que puxava para cima o índice Bovespa. Já aqui no Brasil, o atraso na reforma da Previdência e também essa possibilidade de aumento nos impostos fazia com que a Bolsa caísse. Diante desses dois cenários, índice Bovespa praticamente estável a 63.530 pontos nesta quinta-feira aqui na BMF Bovespa. Um dia, portanto, estável para o índice, o principal índice que tem as principais empresas negociadas aqui na Bolsa.